Mas eu chamo atenção para o debate democrático que nós estamos realizando aqui e acho muito grave o presidente da república determinar que se comemore o golpe de 1964 que instituiu a ditadura militar no Brasil. Só para lembrar, principalmente no congresso, em 1964 o golpe militar suspendeu os direitos políticos, caçou uma série de mandatos e dissolveu os partidos políticos, determinando que existisse apenas MDB em arena. Em 1966 o golpe militar fechou o congresso nacional e voltou a fazer isso em 1977 com o general Geisel, onde fechou por 14 dias para uma série de medidas autoritárias. O presidente da república agora manda comemorar o golpe numa hora em que ele entra em atrito com o próprio parlamento, chama o parlamento da velha política e determina que a nova política é o quê? O fechamento do congresso, onde ele por twitter passa a ofender, a bater boca com o próprio presidente da câmara dos deputados. Então é evidentemente um exemplo que nós não podemos tomar. É grave este caso. É o presidente da república enaltecendo um golpe que inclusive fechou o parlamento. Agora, muito me estranha que alguns parlamentares venham aqui defender como se isto fosse algo normal e natural. Não é. E olha que após o fechamento do congresso nacional, foram instituídos atos institucionais que levaram à tortura, ao exílio, à censura e uma série de questões no Brasil que levaram a um atrito enorme entre a população brasileira. Nós ficamos livres da ditadura militar. E um presidente que é eleito pelo Estado Democrático, atenta contra a democracia, mandando que nos quartéis se comemore a ditadura. Isto pode ser tido, sim, o Ministério Público tem razão, como crime de responsabilidade, porque vai contra os direitos constitucionais. É sério essa questão, merece o repúdio do parlamento brasileiro. Muito obrigado.